E foi publicado hoje o decreto que garante o desconto na conta de luz dos consumidores de todo o país. O decreto foi a maneira encontrada pelo governo para manter a redução prevista na medida provisória 605 que não foi votada pelo Senado e que perde a validade na próxima segunda-feira. O decreto permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorize a Eletrobras a antecipar recursos da conta de desenvolvimento energético para as distribuidoras de energia elétrica. Dessa forma, o governo compensa os descontos concedidos no custo da energia elétrica para as distribuidoras. O objetivo é garantir que a redução média de 20% na conta de energia continue no país inteiro.